Ele ou ela vai te ligar? Pensa nessa pessoa. Vamos ver se essa pessoa vai te ligar. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Opção 1 é o cristal vermelho, opção 2 é o cristal azul. Pra você que escolheu o cristal vermelho, vamos ver se essa pessoa vai te ligar. Ora, infelizmente essa pessoa não vai te ligar agora. É uma pessoa fria ou frio, né? É uma pessoa que, mesmo desejando, não vai te ligar agora. Demora um pouco. Opção 2 é o cristal azul. Se essa pessoa vai te ligar. Aqui sim, gente. Essa pessoa vai te ligar, vai te trazer alegrias, tem sentimentos e eu vejo uma estabilidade acontecendo entre vocês aí, tá? Essa pessoa querendo ter uma segurança com você, porque tem um certo desejo já em você. Pessoal, quer ver o vídeo completo? Segue a gente no YouTube. Só inscrever Cigano Igor, você vai achar o nosso canal e lá tem vários vídeos completos, tá bom? Participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um Valor Simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí